Música Fique de noite aqui na festa alemã do Rotary Club em Santo André Norte, a 10ª e a 9ª edição Muitos parceiros, um evento desse, por sinal são mais de 150 mil arrecadados esta noite E precisa ter muitos parceiros Uma dessas grandes empresas parceiras é o Iton Que é o Denner, o gerente de RH da empresa Que é responsável pela caneca, né Denner? Boa noite, por sinal, tim, 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 tim Daqui a pouco vai estar cheia Vai estar cheia, a gente vai beber bastante hoje Boa noite, parabéns pela parceria É um evento importante que as marcas tem que estar presentes, tem que participar, né Denner? Legal, é um projeto muito bacana do Rotary O Fernando quando nos procurou falando do projeto A gente de pronto falou, não, vamos participar sim A gente acredita muito nos projetos do Rotary Porque ajuda muita gente, né? São 4, 5 projetos que o dinheiro é revertido A gente sabe que o dinheiro tem o seu objetivo e chega no objetivo É isso mesmo, o Fernando mostrou pra gente todos os projetos do Rotary A gente está estudando algumas outras parcerias também Os projetos que eles têm aí É uma... Ficando com visão, crianças que você é citador que ainda tem vários aí, né? É isso mesmo, é isso mesmo A gente está apoiando todos Vamos falar um pouquinho da Whitton A Whitton ela faz o que? Além de... Tem embalagem de vidro Nosso principal negócio são praças, embalagem de vidro Pra perfume e pra remédio Pra cosméticos, via cosmética e medicamento Isso, a gente tem a parte de cosmético e medicamento A gente faz os vidrinhos de perfume da Natura, do Boticário, da Avon Esses são os nossos principais clientes Tem a parte de farmacêutico, que são aqueles vidrinhos âmbar Pra remédio E também tem uma linha que é a nossa utilidade doméstica Onde tem prato, copo E a gente, nessa linha, a gente produz canecas também É uma empresa hoje brasileira, ela é mundial Como é que a gente pode falar o João? Porque eu sei que ela tinha também uma linha americana, né? Isso Ela começou com uma filial americana A família Whitton americana lá nos Estados Unidos Mas hoje é uma empresa 100% nacional Hoje é totalmente brasileira 100% nacional Tem a família que é a dona, a família Gottschalk O patriarca dessa família entrou na empresa como office boy Depois de um tempo virou diretor da empresa Até comprar a empresa Hoje ela é 100% nacional Tá onde hoje? São Bernardo Aqui no ABC, aqui em São Bernardo São Bernardo, São Bernardo do Campo Já tem 3.400 colaboradores lá E a gente vem num crescimento Do ano passado pra cá Praticamente 45, 50% Eles cresceram 45% de 2018 pra 2019? Isso mesmo Maravilha! A gente comprou a operação de uma empresa francesa Chamada Vera Essence Em março do ano passado a gente comprou essa empresa E esse movimento fez a gente crescer quase 50% Gente, olha que notícia boa, né? Foi uma empresa no ABC crescendo, gerando negócio, crescendo quase 50% de um ano pro outro Você já tem no Brasil todo, fora do Brasil, hoje qual é o mercado de vocês nessa linha de cosméticos e medicamentos? É, praticamente o Brasil É, praticamente o Brasil, a gente tem uma linha de exportação que deve ser uns 10%, mas o nosso mercado maior é o Brasil O mercado brasileiro ainda consegue atingir toda a produção de vocês? É, um mercado muito grande É, mais essa linha de cosméticos, né? É, hoje a gente trabalha, estamos trabalhando com 4 fornos, estamos lotados, lotados Estamos com boas perspectivas pro ano E ó, e o sopinho aqui rolando um solto na caneca da Whitton, a empresa Saúde, Saúde Saúde pra você, pra todos os colaboradores da empresa O pessoal aqui do Rotary, que vai essa festa linda hoje em São Bernardo Isso é uma caneca legal, ó, não tem graça, né? Não tem ideia, não tem ideia Não tem ideia, a caneca é boa E tem que ser de vidro, né? O vidro é 100% reciclável O Fernando nos procurou ano passado, porque era de acrílico, se não me engano A gente falou, não, não, tem que ser vidro Vamos fazer de vidro É isso aí É verdade, eu não me recordo de ter alguma tido de vidro, não, nos últimos anos É uma das primeiras vezes, se não a primeira, está poucas vezes que nós temos uma caneca de vidro Né, isso é muito legal Não, é, a gente falou, não, tem que ser de vidro Falamos, não, pode deixar a Fernanda, a gente vai participar com vocês aí, porque tem que ser caneca de vidro Meu querido Daniel, o gênero de RH da Whitton hoje Na festa do Rotary Club em Santo André Norte A festa alemã dessa semana na edição Obrigado pelo carinho, leva um abraço carinhoso a toda a diretoria da empresa Obrigado, bem-vindo Obrigado, eu que agradeço aí Vamos aproveitar, hein? Vamos aproveitar Quero ver essa caneca cheia Caneca da Whitton cheia Na verdade ela vai estar sempre vazia Sempre vazia Enches vazia, enches vazia Obrigado, obrigado pelo carinho Obrigado, né? Beijo Beijo Tchau 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 Tchau